Quem é você, soldado? Aquiles, filho de Peleu. As histórias sobre o Senhor são reais? Dizem que sua mãe é uma deusa imortal. Dizem que não pode ser morto. Olha esses homens. Pode salvar centenas deles. Pode terminar essa guerra com um golpe de espada. De todos os guerreiros amados pelos deuses, é o que eu mais odeio. Não há mais ninguém? Não há mais ninguém? Precisamos de Aquiles e dos Mimidões. Ele não pode ser controlado. É provável que nos enfrente com os Toianos. Aquele homem nasceu para tirar vidas. Esta vai ser a maior guerra que o mundo já viu. Precisamos do maior guerreiro. Que Aquiles lute pela honra. Que Agamemnon lute pelo poder. E que os deuses decidam que homem glorificar. Se for a Troia, a glória será sua. Vão escrever histórias sobre suas vitórias por milhares de anos. O mundo vai se lembrar de seu nome. Mas se você for a Troia, não voltará para casa. Porque a sua glória anda de mãos dadas com o seu destino. Essa guerra nunca será esquecida. Nem os heróis que lutarem nela. Por que você veio aqui? Vão falar desta guerra daqui a mil anos. Daqui a mil anos o pó dos nossos ossos terá desaparecido. Sim, príncipe. Mas nossos nomes viverão. A guerra é o jovem morrendo e o velho falando. Você sabe disso. Nós homens somos miseráveis. Soldados lutam por reis que nunca conheceram. Cumprem ordens. Morrem quando mandam morrer. Por que escolheu esta vida? Ser um grande guerreiro? Eu não escolhi. Eu nasci. E é isso que eu sou. Vi o meu filho mais velho morrer. Vi você arrastar o corpo dele para cá. Ele matou o meu primo. Achou que era você. Quantos primos você já matou? Quantos filhos e pais e irmãos e maridos? Quantos bravo aqueles? À noite vejo o rosto deles e de todos os homens que matei. Ficam lá na outra margem do rio Estige. Esperando por mim. Dizem bem-vindo, irmão. Ainda é meu inimigo hoje. Mas mesmo inimigos podem se respeitar. Não vai conosco. Tenho minha própria batalha para lutar. Nem que me custe 40 mil gregos. Vou colocar as muralhas no chão. Uma coisa que não ensinam no seu templo. Os deuses nos invejam. Nos invejam porque somos mortais. Porque qualquer momento pode ser o último. Tudo é mais bonito. Porque estamos fadados. Nunca mais estaremos aqui. Homens se erguem e caem como o trigo no inverno. Mas esses nomes jamais perecerão. Que digam que vivi na época de Heitor, domador de cavalos. Que digam que vivi na época de Aquiles.